Olá, sejam bem-vindos à disciplina de estágio 3. Eu sou a professora Adriana, coordenadora de estágio supervisionado. A partir deste ano, a disciplina de estágio terá duração semestral. Portanto, iniciamos no dia 21 de fevereiro e encerraremos as atividades no dia 4 de julho. No estágio 3, você irá elaborar o seu projeto de estágio supervisionado. Para tal, a disciplina estará dividida em quatro partes. Na unidade 1, você irá selecionar o tema e construir o problema da pesquisa. Durante a unidade 2, você irá elaborar a justificativa do seu projeto. Na unidade 3, a partir das atividades anteriores, você irá elaborar e propor os objetivos de pesquisa. Por fim, na unidade 4, você irá reunir todas as informações anteriores para construir seu projeto de estágio supervisionado. Não esqueça que, para cursar a disciplina de estágio, você deverá providenciar alguns documentos. São eles o termo de convênio ou acordo de cooperação, que você deverá solicitar à empresa onde irá realizar o estágio, e o termo de compromisso de estágio, que você deverá protocolar via acadêmico online após a liberação da sua empresa. O processo de elaboração e protocolo dos termos encontra-se disponível na aba Documentos, na plataforma AVA. Caso sua empresa opte por utilizar uma agência de integração, verifique as instruções específicas contidas no tutorial. Lembre-se, antes de protocolar seu termo de compromisso, verifique o artigo 4 da Resolução CEP 086 de 2011. Ele determina os campos de estágio para empresas públicas e privadas. Fique atento aos prazos iniciais da disciplina. Você deverá protocolar seu termo de compromisso até o dia 14 de março. Após a aprovação de seu termo, será designado um professor orientador que irá acompanhá-lo até o final do curso. O prazo para a designação do orientador é dia 28 de março. É papel do orientador auxiliá-lo a realizar as atividades previstas no estágio. Para o bom funcionamento da disciplina, é necessário que você entre em contato e discuta todas as suas atividades antes do prazo de entrega da mesma. importante, todas as orientações deverão ser realizadas exclusivamente pelo fórum do professor orientador. O sistema de avaliação da disciplina é baseado nas notas de seu orientador e de seu supervisor técnico, seguindo a fórmula que está aparecendo na sua tela. O acadêmico que alcançar nota igual ou superior a 70, em uma escala de 0 a 100 pontos, será considerado aprovado. Não há exame e nem prova nas disciplinas de estágio. Não será admitida a participação em atraso na entrega das atividades. Atenção! A disciplina de estágio tem um andamento diferente das demais disciplinas. Por isso, fique atento aos prazos específicos da postagem e de correção das atividades. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pela plataforma AVA ou pelo e-mail da coordenação de estágio. Desejo a todos um ótimo semestre!